Lélia de Almeida Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935. É mineira e uma intelectual que foi se constituindo ao longo da vida, tornando-se uma das maiores intelectuais brasileiras e latino-americana. Lélia Gonzalez, apesar de ter nascido em Minas Gerais, mudou-se para o Rio de Janeiro, ainda jovem, quando criança, e lá se formou, estudou em escolas públicas cariocas, é de uma família operária extensa. E a sua formação, um destaque importante, é ter feito o que hoje seria o ensino médio no Colégio Pedro II. Seus estudos universitários foram realizados no que chamamos hoje da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela formou-se em filosofia, história, geografia, era professora de escolas secundárias públicas e privadas, professora de filosofia e também de história. Ela foi tradutora e também autora de vários livros importantes. Dentre eles, nós reunimos aqui a obra da Lélia Gonzalez, nesse livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, organizado por mim e por Márcia Lima. A Lélia Gonzalez é uma autora que teve um impacto significativo no Brasil, porque tem uma trajetória e experiência em movimentos sociais relevantes, no contexto ainda da ditadura militar, como, por exemplo, a formação do movimento feminista brasileiro e depois latino-americano, a formação do movimento negro brasileiro e tantas outras lutas importantes no contexto desta ditadura de 1964 a 1985. Nesse contexto, ela também foi uma das fundadoras do Colégio Freudiano no Rio de Janeiro e traduziu alguns livros importantes, especialmente de filosofia e de psicanálise. A Lélia Gonzalez é influenciada por muitas áreas, além das suas áreas de formação, que eu acabei de dizer, filosofia em especial, mas também na sua vida mais madura, ela estudou bastante antropologia, sociologia e a própria psicanálise. Então, estas áreas são muito decisivas para os seus escritos, para o seu pensamento, que foi escrito, basicamente, entre os finais dos anos 70 até a sua morte, em meados dos anos 90. Da sua obra, é interessante destacar os escritos sobre o Brasil, um texto importante, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que a autora reflete, a partir da psicanálise das ciências sociais, a cultura nacional, a intelectualidade brasileira, dialoga com autores muito importantes, chamados intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Oliveira Viana, próprio da Mata. Então, são vários autores, chamados intelectuais, de várias gerações relevantes no país, com quem ela dialoga e critica. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira é um texto clássico, um texto importante, porque também a psicanálise, especialmente lacaniana, influencia o pensamento da autora, tornando-o original. É uma autora que trouxe essa marca da produção acadêmica, via ensaio, que é a forma mais dominante na sua escrita, e fez uma reflexão sobre a cultura nacional, a partir desse diálogo com os autores brasileiros, mas também já com o feminismo e as autoras feministas, dentre as quais a mais importante é a Eliette Safiotti. Por falar em autoras feministas, é importante falar de Simone Beauvoir, que é uma autora decisiva no pensamento de Lélia Gonzalez, que mantinha grupos de estudos sobre o feminismo, especialmente francês, em que ela trabalhava os conceitos, o próprio pensamento, a própria difusão do feminismo, junto às suas estudantes, colegas, no Rio de Janeiro. A Gonzalez também, a partir dessas múltiplas influências, escreve bastante sobre a questão racial no país, com alguns autores relevantes, dentre eles o Carlos Razembaugh, que é um sociólogo argentino, que estava no Brasil naquele contexto, fazendo a sua tese sobre as relações raciais, discriminação e desigualdades no Brasil, tese essa defendida em Berkeley e em sociologia, que era a área dele. Lélia Gonzalez escreve, então, um livro com o Carlos Razembaugh, que é um livro chamado O Lugar de Negro. Os dois tratam da realidade nacional, no caso, Gonzalez fala dos movimentos sociais, ainda sobre a ditadura militar. É um livro importante, um livro que marca uma parceria intelectual entre dois autores latino-americanos, fundamentais para entender a realidade latino-americana a partir, então, do Brasil. A Gonzalez também tem uma produção muito interessante e significativa, conhecida, sobre as mulheres negras. Há muitos textos importantes, dentre eles, um livro que trata do lugar da mulher, esse é o título do livro, em que ela, como uma das organizadoras, reflete especificamente sobre a história das mulheres negras no Brasil, levando em consideração não só a produção brasileira, historiográfica, produção historiográfica brasileira, também em consideração a antropologia, sociologia, o que se tinha sobre esse assunto no país. É interessante destacar também, aí já, a influência do feminismo negro norte-americano, especialmente Angela Davis, que já era uma autora extremamente influente nesta época. Autora essa que a própria Lélia Gonzalez conheceu em vida e tem imagens de ambas se encontrando nos Estados Unidos. A Lélia Gonzalez, então, reflete, pensando a questão das dimensões raciais, de gênero, como hoje chamamos, mas a partir especialmente de hierarquias, de desigualdades sexuais, e pensa também o problema do capitalismo. Essas são as três marcas muito centrais na sua produção, que a aproxima também desta autora norte-americana, filósofa também como Lélia Gonzalez, Angela Davis. A Gonzalez, a partir de um momento da sua vida, ela passa a estudar mais a América Latina, se desloca um pouco dos estudos sobre o Brasil, e nessa guinada, suas reflexões sobre o contexto latino-americano, é bastante interessante, é que torna a Gonzalez uma autora muito influente na região. É importante destacar a sua influência caribenha dos intelectuais caribenhos. Eu destacaria, por exemplo, Franz Fanon, que é um autor que influenciou toda uma geração de intelectuais no mundo, e no Brasil em particular. Pele Negra, Máscaras Brancas, foi um livro que a Gonzalez tinha como um livro de referência. É um livro a partir do qual ela reflete também aspectos, não só da dominação colonial, mas também os aspectos da psicanálise, já que o Franz Fanon é não só psiquiatra, mas também foi muito influenciado pela psicanálise. Outros autores importantes dessa região do Caribe seria a Messezé, que é um autor que a própria Gonzalez conheceu na Martinica, mas ela tinha conhecido a Messezé antes, a partir da sua produção, em particular sobre as suas reflexões sobre negritude. Esses dois autores, não só eles, são muito decisivos na forma como Gonzalez pensa a América Latina, mas especialmente o colonialismo, que é um aspecto importante e tão central da sua produção. Para pensar a América Latina, também a Gonzalez faz uma crítica importante, significativa aos feminismos latino-americanos. Nesses feminismos, a autora destacava alguns problemas, contra os quais ela argumentou, discutiu, sem se desfazer do feminismo, na verdade era uma crítica. E eu destacaria o próprio título de um artigo dela, publicado em espanhol, que é por um feminismo afro-latino-americano, em que a autora faz uma crítica muito contundente à influência europeia dos feminismos latino-americanos, dando destaque em especial para os movimentos de mulheres indígenas latino-americanos e os movimentos das mulheres negras também latino-americanas. Então, uma crítica importante da Gonzalez em relação aos feminismos latino-americanos não se circunscrevia ao problema do eurocentrismo, mas também àquilo que ela chamava de um pensamento judaico-cristão. Então, esse é um elemento também importante, porque as religiosidades de matrizes africanas eram muito relevantes também na reflexão da autora, e ela sabia que isso também era muito importante para os feminismos latino-americanos, pensando especificamente as mulheres negras latino-americanas. Então, esse é um ponto muito importante, é muito chave para se entender o feminismo negro defendido por Lélia Gonzalez, a sua produção intelectual, o desenvolvimento do seu pensamento. E aí eu daria destaque em particular, já que eu me referi a esse texto escrito originalmente em espanhol, o impacto da obra da autora para além do Brasil. Isso é importante porque, além de escrever em língua portuguesa para o público nacional, Gonzalez também escreveu para outros países, em diálogo com outro público, especialmente latino-americano, por isso seus textos em espanhol. Mas ela também teve textos traduzidos para o inglês. Uma recepção no seu tempo, ainda em 1985, tem textos da Lélia Gonzalez publicados para o público norte-americano. Então, ela já era lida por ali, especialmente pelas pessoas, pesquisadores, ativistas, feministas, que se interessavam pelo tema do Brasil, dos feminismos latino-americanos, dos próprios movimentos negros latino-americanos, especialmente o brasileiro. A Gonzalez também tem entrevistas traduzidas e realizadas, na verdade, nos Estados Unidos e traduzidas para o inglês. Ela tem apresentações de trabalhos em congressos relevantes em universidades norte-americanas e num congresso muito importante, que é o Congresso da LASA, que é o maior congresso latino-americano sobre assuntos muito diversos da região. E, por fim, eu gostaria de destacar, desse seu trânsito internacional, a importância dos seus textos traduzidos para a língua francesa. A Gonzalez tem uma recepção no seu tempo de tradução para o francês, assim também como, depois da sua morte, houve traduções de textos para o francês. A Gonzalez circulou no mundo, também não é à toa que seus trabalhos também tiveram esse impacto em alguns contextos, em alguns circuitos, especialmente acadêmicos e ativistas, mas é importante destacar esse trânsito internacional, seja via movimentos sociais e intelectuais, mas também via ONU. A Organização das Nações Unidas foi muito decisiva para o trânsito internacional de ativistas, feministas, e Gonzalez conheceu boa parte do mundo a partir desses circuitos. Eu destacaria, por exemplo, as suas várias idas à África, ao continente africano, em particular, os trabalhos que ela desenvolveu com um intelectual cubano, com quem Gonzalez se encontrou no Senegal, que é o Carlos Mu, um autor importante, influenciou bastante a Gonzalez e também foi bastante influenciado por ela. Carlos Mu, por exemplo, é um intelectual que viveu no Brasil recentemente, falava muito da importância da Gonzalez, especialmente da sua crítica ao machismo, muito presente nos movimentos sociais, especialmente nos movimentos negros. A Gonzalez morre, então, em 1994. Parte da sua obra foi recepcionada nesses circuitos e algumas autoras se dedicaram em divulgar os seus trabalhos. Uma das principais autoras a divulgar a sua produção foi a Luísa Bairros, que escreveu um texto muito importante, lembrando Lélia Gonzalez, que é um texto clássico que marca a recepção dessa autora nos anos 90. Nos anos 2000, outras pesquisadoras investigaram sua trajetória, seu pensamento, organizaram a sua obra e, finalmente, nessa última década, foi organizado, de novo, é bom sempre marcar, esse livro que tem a reunião dos seus ensaios, artigos inéditos, traduções dessas línguas todas, pelo menos três línguas para o português, além das suas entrevistas e a produção intelectual da Lélia Gonzalez na imprensa, na grande imprensa, nos jornais importantes do Brasil, mas também naquilo que nós chamamos pequena imprensa ou imprensa alternativa, jornais de movimentos sociais, jornais culturais e assim por diante. Eu gostaria de destacar também, nessa trajetória da Lélia Gonzalez, pelo menos alguns conceitos fundamentais para entendermos a sua recepção atual. Um deles é a ideia de Améfrica Ladina, que é um conceito que a autora desenvolveu, refletindo sobre a realidade do colonialismo e seus efeitos sobre a população, as várias populações residentes na região. Em particular, as populações afrodescendentes e as populações indígenas, a quem ela chamou de ameríndios, ameríndias e amé-africanas, se referindo também a pessoas negras, crioulas, mestiças da região. A ideia da Gonzalez, quando pensa Améfrica Ladina, é justamente dar ênfase a essas populações que foram subjugadas, escravizadas na região, não só pela perspectiva do trabalho forçado, compulsório, mas também pensando nessas culturas, pensando quais são as contribuições que essas populações têm nos seus respectivos estados nacionais, mas não pensando apenas a parte de fronteiras nacionais, pensando essa contribuição maior, numa perspectiva mais continental, então era essa a abordagem dela. A ideia também de Améfrica Ladina era confrontar especialmente as abordagens iberistas, europeias, que davam muita centralidade à influência ibérica na região, e deixando de lado, ou colocando de maneira relativamente secundária, as contribuições dessas populações africanas e ameríndias. A Gonzalez trabalha com a ideia de améfricanidade, que é uma ideia que transcende as fronteiras étnicas e linguísticas, inclusive nacionais, que faz com que o seu trabalho e a sua produção também seja bastante receptiva na região. Um outro conceito bastante interessante é o conceito de racismo por denegação. É um conceito que tem bastante influência da psicanálise, a ideia de denegação é um conceito freudiano, que ela incorpora para pensar uma experiência particular, não do Brasil, mas particular da região latino-americana, que seria o fenômeno do racismo como um fenômeno das pessoas que experimentam aquilo e negam a sua própria existência. A ideia, por exemplo, de que não sou racista, ou de que pelo menos tenho um amigo negro, que a minha empregada é negra, ou que eu conheço alguém negro, enfim. A ideia constante de que aquela experiência não é racista, que aquilo é uma relação de amizade, é um jeitinho de se falar, é afetuoso, mas que na verdade reproduz hierarquias, formas de dominação, representações negativas de certos grupos sociais, especialmente negros e indígenas. Então, a Gonzales desenvolve uma reflexão para contrastar a experiência brasileira, mas também, em geral, da América Latina, em relação à experiência racial, por exemplo, norte-americana. Essa ideia é muito útil para pensar a ideia de um racismo estrutural na contemporaneidade. Esses dois conceitos, além de outros, são muito relevantes no pensamento da autora e também na recepção mais contemporânea. A Lélia Gonzales tem sido objeto de reflexão em várias áreas, tem sido resgatada especialmente pela filosofia, por autores e psicanalistas mais contemporâneos, pelas ciências sociais, especialmente antropólogos e sociólogos, brasileiros e estrangeiros, o que faz dela uma autora bastante relevante para a contemporaneidade, seja no nosso país, como também na região toda. A Lélia Gonzales tem sido objeto de reflexão em relação a UNA. Obrigado.